Essa é a equipe do PEAMA que participou dos Jogos Mundiais da Special Olympics. Os cinco atletas e os professores estiveram nos Emirados Árabes de 8 a 22 de março para as competições. Foi uma experiência incrível, tanto para mim quanto para os atletas, principalmente, porque nós conhecemos uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Conhecemos lugares incríveis lá e essa interação cultural, essa troca de experiências culturais com o pessoal, tanto dos Emirados quanto do resto do mundo, foi muito bacana, muito enriquecedora para todos nós. Um lugar que eu jamais imaginaria conhecer e que se me perguntarem se é bonito, eu aconselho ir. É lindo. É muito lindo, vale muito a pena conhecer. E os Jogos? Estavam bem competitivos, tinha muita gente participando? Bastante, tinha mais de 170 atletas do mundo inteiro, cada um em uma modalidade diferente. Mas que foi uma experiência incrível para todo mundo. Entre os atletas, dois participaram na modalidade tênis, dois na natação e um em águas abertas. Eu fui convocada para ir como parceira do atleta nosso, que é o Kaique, que treina aqui na piscina, natação, né? E a gente leva para algumas competições aqui de águas abertas também, tanto no mar quanto em represa. E lá ele ganhou a vaga para ir para águas abertas, lá seria no mar a competição. Só que eles têm um programa novo lá na Special Olympics, que é ter esse parceiro unificado. O que é isso? É ter algum atleta que não tenha deficiência, algum parceiro, que treine junto com ele, compita junto, faça tudo junto, para ter uma inclusão maior, né? Então, para essa competição, fui convocada para ir junto com ele. Então, eu tinha que nadar junto com ele à prova. A gente não podia ficar mais do que 10 metros, assim, longe um do outro, se não desclassificava. Minha parceira e a minha treinadora, que me acompanhou, nós fizemos um esquema muito bom, pegamos prata, eu fiquei muito feliz quando ela nadou comigo. Foi uma experiência muito boa, só que foi assim, eu não sabia nadar à costa, então eu não queria nadar, então eu tive que nadar à crua e à costa, né? Ele foi, graças a Deus, deu tudo certo, o costa eu dei bem, né? E o crau também. Só que você não dá mais crau, então agora eu estou treinando, né? Crau e costa. A equipe, que representou 20% da seleção brasileira, trouxe várias medalhas para Jundiaí. As competições, no caso das Olimpíadas Especiais, é por nível de habilidade, então não busca performance, diferente das Olimpíadas, por exemplo. Então os atletas são divididos por níveis de habilidade, e aí são até 8 atletas por nível, e aí eles competem, né? E aí o pessoal aqui saiu muito bem, tivemos atletas que conseguiram o primeiro lugar, outros conseguiram o terceiro lugar, uma medalha de participação do quarto lugar, então foi bem positivo aí o saldo. Olimpíadas Especiais